o salve rapaziada estamos começando mais um vídeo aqui no canal alô sabe rapaziada estamos aqui toma aqui estamos começando mais um vídeo aqui no canal rapaziada e olha o tom de carro moscando aqui nessa tal festa e aí qualquer seus aí cara bati minha moto mano eu fui tentar chegar por trás parceiro não tem eu peguei caí dentro da piscina caí dentro da piscina agora ferrou essa aí que a sua tá rolando sonzinho lá atrás eu não então eu tava enxutado pela rua de trás batido no muro caí dentro da piscina do fundo aí tá um monte de gente a minha moto até lascou tem que chamar mecânica aqui é chamado que ele vai se dar bem vou esperar a mina aqui como um chá ali pode crer ser moto danificada agora vê se o mecânico vem aqui né não entendi o que você falou vai ser oito oito a pra vir aqui pode crer e aí aceitou agora só vim mais tarde só pode crer é nóis tá vindo tá verificando o passaporte aí tá cabreiro é tá cabreiro ó a potência o ato faça é doido acho que tá vendo já você vai me deixar aqui ó festinha ó tal festa dos caras rapaz merda em palhaçada rapaz rapaz eu quero pegar esse gtr aqui é o mecânico é não é aqui que é festa é esperando mecânico que bosta cara o menino tomou chá aqui ó aí ela voltou eu tô tá escutando agora lua rapaziada peguei deixei de enrolação deixei de enrolação e peguei vou vazar peguei rapaz comigo aqui não mostra não peguei logo o gtr irmão esse aqui é brabo tá ai já arranhei o bicho do lado aí esse aqui é relíquia irmão moscou pai perdeu o que é ele festinha neném neném festinha na festinha na nada bom e pegamos o brabo ó esse aqui é chique tá você é louco vambora pintar esse carro aqui tem que desmanchar fazer uma grana né o pai pasto arrombado pinta para nós de azul subiu-se vermelho vem aqui ó você é louco ele tá presa um carro que eu tô sem carro para fazer de bolsa não já fazia um estoque de chavinha tô laxcado vai cara compra um de 180 pontos ali ó daqueles baratinho ele vem com ué mas eu tenho só 50 em festa sem aí eu sei que você pode emprestar empresta 200 empresta do z cara direto fico milhões na conta eu sou homem de milhões está direto fico milhões na conta deixa falar eu vou te dar 50 mil vou te dar para você eu dava até mais mas só que eu não tenho o que é o capaçaporte 169 169 isso 169 valeu do passeio nós fechou jubileu jubileu no começo da acisa ele comprou quatro casa e deu uma depois comprou outra de novo comprou cinco casos tudo pedindo dinheiro emprestado para eu nunca mais pagar certo certo ele né aí rapaziada só esperar a grana agora suja para nós limpar e voltar lá esse é chique hein na outra vida tinha o tinha um helicóptero que inchava os cara fazer isso esse é chique já jogava já direto já pode trazer helicóptero aqui também é ou ainda não porque a a gente não tem blip do lado de fora entendeu vem cá para me passar a chave você passa e cadê quem vai trazer a grana valeu lança no meu pito eu já vou voltar aqui de novo tá o fp falando que é o maior ladrão da cidade na maior ladrão da cidade aqui é eu não tem não não existe a gente foi melhor que eu desiste não cinco nega aí a gente acha um carro e falou passou a rádio para os caras para ler é doida aí valeu só uma que eu sou ladrão chegou lá e não consigo não siga um para meu parceiro eu já vou lá limpar o dinheiro nesses cara aqui embaixo aqui ó ninguém tem que ir lá em cima e os dois de aqui ninguém aqui cara tem que ir lá em cima já foi mais um rapaz vambora fazendo de eita como a chuva cai só aquele mecânico no mecânico que eu chamei para arrumar meu carro deixou quem não deixou alguém deixou um cara ali ó tem um cara ali ó moto moscando aí e fala jogador trabalha aí né putz tem drinks ó esse cara vai entrar o cara da moto vai sair tentar pegar o que nem oito ali em que hoje eu tô fácil eu vou comprar o maior soft aí meu querido quanto o que que você precisa conta pra mim vai tô precisando só pra baratinha baratinha tá tendo tá tendo faca bastão cacetete esses trem não tem arma branca eu tenho tem uma pistola por isso não dá para mim sou frouxo na bala e uma metralheidora metralheidora é só putz é foda mas se quanto é uma pistola baratinho a pistola tá 32 e 500 32 mil é me dá convém quantas bala não sem bala e aí e já volta quero um drink que eu mandar 48 mil para o cara 169 o passaporte manda grana 169 se quiser mandar e sem cá mais eu aceito dividir gorjeta aqui quem der monte com que seu nome zé periqueta e aí e aí rapaz bom igual bombom ó se liga aqui vem cá eu com aqui aí eu sim é e lá ele tô ligado que você gosta de fazer um uns assaltinhos de é eu mesmo não tem um ladrão que outra cidade não sei eu vou te mostrar uma coisa aqui vou ver se tu lembra de alguma coisa chega aqui atrás lá e lá ele lá ele ó tá vendo aquele aquele veículo ali em cima ali o helicóptero lembra e você lembra que você emprestou um preto uma vez para fazer uns uns roubos de carro aí você que emprestou para mim né uma casa de piscina foi né aí você falou para ele é cuidado eu falei não eu sou piloto eu sou piloto que eu inventei o helicóptero falei para você aí eu subi e explodir seu avião eu sempre quis saber o que tinha acontecido explodir cara explodir eu até gravei e soltei lá no youtube tá explodindo tudinho ai cara explodiu tudo não deu muito certo roubo de avião não deu não eu subi quase bati no prédio aí ele pitou 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 e caiu explodi morri junto com outro que tá comigo poxa vida ó ser sempre bem vindo aí para nós drinquei com a gente viu é nóis tomo junto eu só venho aí só boa é nóis vou ali que tem uma é nóis tem uma festa ali vou lá fazer a feira né vai lá vai lá é nóis os caras ali eu lembrei uma vez ele prestou o helicóptero para mim eu falei não mano vou bater o helicóptero não só piloto não sei o que um subir com o helicóptero desci rapidinho desci mais rápido que subir deixa eu pegar a localização aqui pegar lá longe a festa mardita festa ver se tem carro lá o áudio nossa brabo vambora vambora opa é aqui ai quase ó tem um carro ali atrás não né carro que não vale nada e aqui na frente como não tive que sair é até chamei o mecânico mas deu ruim acho que ele arrumou a motinha deixa eu ver aqui bom é para ter arrumado né é então estou te esperando carai qual foi a festinha tá boa é mesmo coisa boa não estou ligado estava aí já foi não estou esperando estou esperando falou esse cara não vai sair daí merda hein esse cara não vai querer sair daí só tem aquele de vip ali o resto não é nenhum o cara vai vazar lá ó ele vai pagar de doido lá ó vai querer ficar olhando de longe olha acho que sou besta olha lá ó quer ver se eu vou roubar o carro dele ó ele subiu lá em cima foi lá em cima da casa ó mas esse é malandro mesmo pilantra hein acho que sou boba deixa ele o jeito que estou no celular dá um tempo aqui rapaziada estou aqui uma cota já hein tem outros caras saindo ali pode não não foi ah foi ela que eu buscava tá não 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 deixa eu botar uma chavinha aqui tá falou tô fingindo que eu tô falando no telefone né que eles ouvem não mas nem sempre né é doido nem sempre merda hein rolar demais de esperar tá esperando maluco tô esperando ixi agora chegou as naves rapaziada não vou alinhar o carro aqui vou alinhar aí pra vocês pararem direito beleza ai tropelou rapaziada agora chegou as naves rapaziada peraí que o vini tá vindo aqui é facinho de perder o carro acho que dá pra pôr no fundo ali ó é mas tem que tirar o carro daqui ó ai tô com esses dois carros aqui os caras quer botar lá no fundo vixe só nave agora irmão esperando chamei o mecânico aí vai dar um talento nos carros tudinho manda no grupo ô meu mecânico favorito tô esperando rapaz mas não demora não pelo amor deus então é nóis pode crer agora tá cheio de carro aqui hein rapaziada vixe eu ia precisar de um pneu deixa eu ver um negócio aqui muita gente aqui cara opa chegou a meca ó eles não liga que rouba lá ó opa chegou o civiqueira nossa esses cara é meio burro né ele fala no rádio e o cara tá ali ainda ouvindo olha esse cara é vacilão mesmo hein parabois do lado eu prefiro ser a recepcionista da festa chatão como assim cara eu não entendi eu ainda não entendi lá ele lá ele mil vezes seu sinelento na tenda só isso olha aqui olha os caras ali rapaziada lá em cima da casa olha agora você entendeu a cantada não lá em cima da casa isso é muito bonito todo mundo vai parar pra olhar entendi cara muita gente olhando mano que merda hein qual foi o gogoboy que isso gogoboy cara ah coisa bonita viu não cara gogoboy não não é doida não não é não na frente da manhã dele fazer um negócio desse ah cara desculpa não era pra ninguém saber ele tá no carro ali a moeda dele tá no carro falei pra você parar com essas paradas eu não parou rapaz pô aqui fora tá mais animado que lá dentro percebeu ou não bora fazer festa na rua é isso vim por isso não é isso aí bem louco importante é viver a vida e quando tem vida pra viver porque depois que morre não consegue ver mais você sabe né com certeza não family friends family friends só puxar um verde só tem noia só natural vou tentar rapaziada quero que se lasque dois três deu certo vou entrar no carro falou meus cria beijo na onda viu é nóis peguei o carro vermelho do cara que tava olhando ali em cima do telhado uhul uhul moscão pra largar de ser boca aberta rapaz pra largar de ser boca aberta tá faz hora moscando ali com o carro ah tá de sacanagem rapaz aqui não tá de sacanagem ó o vermelhão chique esse aqui é chique tá irmão ai bateu travou agora os cara vai brotar lá um desmanche mas eu vou ser mais rápido ai 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 bora 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 e aí e aí vai abrir tem os outros irmão pinta pra andar de azul vermelho aí de azul sumiço o dono tá vindo aí hein dono tá vindo aí pode crer o dono tá vindo aí o dono tá vindo aí para de olhar a porta a mara que desceu maluco pô faz isso não porra vai tomar ah lá atropelou cê é louco hein mcg os cara vem aí vai vir aí vai pegar nós aqui na frente irmão cê é louco cachoeira eu vou fazer um cito eu conheço o cê é nóis eu tava numa festa ali tá cheio de carro moscano uns 15 eu tô tentando comprar uma chave mas os caras não querem uma carra pra que cara deu pra perder fácil deixa eu até deitar aqui ó pra não dar ruim pra mim né vejo que morri rapaziada é isso o vídeo vai ficar por aqui pra não ficar um vídeo muito grande vou pedir pra vocês deixarem o like se inscrever no canal e compartilhar pra aquele amigo seu que curte assistir um videozinho GTA RP rapaz hoje deu bom gostei é nóis tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho